MÚSICA 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 O que você fazia? Você vai me dar uma casa e me ajude, eu vou dar uma casa e me ajude. Você vai te ajude? Você vai te ajude, você vai me ajudar. Não estou na casa, eu vou ficar um filho e não pude para eu ficar com a casa. É a pista que alguém pode fazer essa casa e eu não vou tirar doves. Meu aluno é devido para quem tinha o seu filho. Amo que alguém não pude para mim e estava lá peça o pessoal. Se fosseвар de casa, ele não tinha o seu filho. Porquê a sua casa não apaguei. Agora sim, quando peço a casa que ela gimme para você... Ei, eu sei, meu aluno é. Eu não falo para para cá, então eu não pude para você. Ah! Comando! O que? Não! O que é isso? O que é isso? Mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos fazer isso? O que é isso? Ent dangerous. Então, o que é isso? É isso que eu fico em? Bom dia, vamos fazer isso. Vamos de Anderson, que vamos ao lado! Não, 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 não. Não é que você não está aí, porque nós não conseguimos, mas vocês não conseguimos. Com 15 vezes a corona deu-se, ela foi um problema, ela foi uma líquida para você passar. Então, nós temos uma líquida, uma líquida, uma líquida, uma líquida. Uma líquida de corona, ela foi uma líquida. Você disse que quer que eu não se conhece? Você colocou um líquido, ela fez isso. Então ela me lembra, ela me lembra. decks um um isso é um prazo um prazer . . . . . Eles estão fazendo a casa Sim, eles estão com medo Sim, é uma pessoa que já está com uma pessoa que faz É muito grande É isso que você está fazendo É isso que ele não está fazendo É um lugar muito grande A gente tem que fazer isso Você está fazendo isso Estamos fazendo isso Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faisalita. Faisalita, você vai dizer. É o meu pai. É o meu pai. Você vai viver em casa. Seis dias de tarde e por dia. Seis dias de tarde. Seis dias de tarde. Seis dias de tarde. Você vai viver em casa. Então, os dias de tarde e por aí. Não vai ser santos de tarde. Tem uma loucura de amor paraazzar assim. Ele vai viver em casa. Ele vai viver em casa. Você tem que viver. Vocês são santos". Eu vou viver. Então, as o outro é meu pai. Ele vai ficarurei. Você vai ficarurei e viz. Você vai ficarurei. Então vamos lá. Seu Deus quer que você tenha um conhecimento. Eu tenho uma minha palavra para começar a me dar um vírus. Mas o que eu tenho que ter um vírus? Mas o que eu tenho que ter um vírus? Mas o que eu tenho que ter um vírus? Mas o que eu tenho que ter um vírus? Amém. Amém. Nós estamos no centro e nos sentimos com uma ruta que eles não estão sendo, o que os anos foram fornecer, o que elas foram fornecer e o que elas foram fornecer. Então vamos nos dar a honra para a gente. Nós não podemos despedirá-los. Olá! 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 O que você está fazendo? O que você fez isso? 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 Rafeq Alveja! Eu fiz isso. Eu fiz isso. Ele me disse. Ele disse que ele disse. O que você fez isso? Como você fez isso? Ele disse que você fez isso. Ele disse que você fez isso. Ela disse. Ela disse que os dias. Você morreu e eu? Eu não me disse que... Rafaq Almar... Rafaq Almar... Rafaq Almar... Não me disse que não morreu. Ele não morreu. Não morreu, Rafaq Almar. E ele disse que o Rafaq Almar... O que o risco é que cada dia seja sentado? É um dia que você... Um dia que você... Um dia que você faz um dia que você... Um dia que você faz? Parece que o povo tem acompanhado E�yorsun o povo atrasou Rafaia namar do café Quando a gente tem um café E esse mundo está mal Quando eles estão Điwane E esse mundo está caindo Você fez a matéria? Eu fiz a matéria Você fez a matéria? A matéria É a matéria Você faz em quando? Eu acho que eu vou falar aoilleurs da vida. É sério, mas não é sério. Você vai ver como se sabe? É sério, é sério. É sério, é sério. E a gente tem que olhar pra gente ali. Só é sério. É sério, é sério. É sério. Tudo bem. Eles falam, é sério. A gente que perdeu desigualdade e estrenas E não conseguem torne a desigualdade Dois de amado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente já vê no canal. Obrigado. Obrigado! Obrigado! Rafaquim, você está se entregando Eu gostei Eu gostei Obrigado! Obrigado! Vamos! 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 Eu gostei Por favor! Para você! Nome de Deus! Agora mas! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! ele não pode fazer isso se o que não quer dizer agora ele vai ter no fundo quando ele vai ter esse filho Aroze O que você não quer dizer? Não, não é o garoto de kakao se você tiver e você vai no ar o que você vai no ar não não é não, não é o garoto de kakao Eu estou falando que é a minha folha, não é muito bom. Você não sabe como se vai fazer a sua folha? Eu não vou falar. Você está a uma folha, mas não é a folha. Eu sou a folha. Eu sou o cara, mas o cara é que eu sou. Eu sou a folha. Eu sou a folha, mas a folha. Você está a folha? Eu não sei. Eu sou a folha, mas a folha, mas eu vou fazer a folha. Não há trâneas, não há trâneas, não há trâneas. Você não faz o trâneas, mas o tênas que se tornou. O que você faz o trâneas? Quem disse que vai fazer o trâneas? Você não faz o trâneas, não faz o trâneas. Não faz o trâneas, não faz você. Agora você vai fazer isso, filho do Ruz Khiel para e não encontrar, não significa isso Não significa isso, não significa isso É isso que você quer dizer, filho do Ruz Khiel Se inscreva no canal no fio, não se inscreva no canal Mas isso é isso não. Para você não quer que fosse filho? Vamos, vamos, não se calcione Você não quer que eu soy filho? Bateu. Não. Não. Isso não, não. 花 queỏ. Bora. Vamos a fazer o que deve ser. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nós somos a doutora. Essa é a doutora do meu amigo. É isso aí, mas você vai rumah na casa. Chico, calmo. É que você não percebe que você está a casa. Você vai cair, ele vai cair. Você vai cair, ele vai cair. Você não vai falar. Você não vai cair, vamos. Eu não vou cair de escutar. E você é um filho, o filho, se acorde. Vamos, vamos. Você toma, sua filha. Você não precisa entender, seu pai ou não. Por que você quiser? Vamos, go. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Você vai adicionar você? Vamos, vamos. O que é isso? Ei, ei! Dama de todos os homens, eu vou falar de todos os homens, Vá, vai! Você está terminando! Ei! Deja, deja, deja! Deja, deja, deja! Cabeça, Cabeça! Sim! Como você está, não é? Como é? Como é? Se você não tem como uma família, você pode fazer um telefone. Sua! Você pode fazer um trabalho? Você pode ser um trabalho. Eu conheço um trabalho? O trabalho. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Nós não temos que ter esse carro. Quando o homem vai alcançar, nós temos que ter um carro na casa. E a casa nasceram, nós não temos que ter um carro. E a casa nasceram. Mas nós nos cumpriremos. Não. Nós temos um carro que está aqui. Eles não sabe como vocês vão ver. Não. Nós não temos que ter o carro que está no carro. Um carro que está aí, mas o carro que está no carro. Você sabe que está aqui. Ela fala, pode ser grande. Eu acho que sobrou. Parece que ela é uma pessoa além de partir. Você tem que sair de fora, que seja em consequência. Você tem que ir até o que tem a vida. Tem que ir embora. Os caminhos ainda não podem falar. Então ela está em casa, não sei. Ah! Porque andando a casa, desde o vento, porque você sabe que a gente morra para onde quiser. Então ele sabe que você morra. E quem sabe dessa casa? não é? Isso passou do calo ou não! Não, não manchamos isso! Não, não sim, não manchuam? Nereza! O cara foi droguhoso desde lá n passiert mais! Foi então volta para mim! Então, longe de você,ration é barra vida... Ava você e isso... O que você não consegue? Existe depois para um barata dojão, já vem de lá. Um dia... Um dia de carrestre. Ahanec? Ele Sixte... Ele disse um aqui em pouco. Aham! Não tem que mandar, in kinder, só, mas... Você não consegue fortes, sena? Aham! Você não consegue fazer sanitário, dentro doJar. Mas não utiliza o barato dojão, deslizando a barata dojão, e de nada de marar e o barata. O barato, já tem que. Não, 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 não. Nós mormos, nós moramos... Eu não conseguimos a barata. Você não sabe se que ele está na casa? Não se lembra de pôr-se. Não tem nada de pôr-se. Tala, tala, tala! Tala, tala, tala! Tala, tala, tala! Zadi? Tana, tana? Como é que? Como? Como é? Como é? É um pouco todo aqui, tá? É um mais diferente É uma região muito forte Não vai mesmo Você não vai ter muito tempo? Não vai ter mais tempo Não vai ter o Woodcote Eu vou fazer um goleiro Vai ter mais tempo Você deixa pegar uma Rush Não vai ter mais tempo Eu vou levar Como é que você está a? Você nunca está a? Porque eu nunca estou a? Nós não estamos a? Quando nós vamos aqui e estamos a? Eu não o engano! Eu estou a? Eu não estou a, eu não estou a? Você não está a? Você não está a? Eu não estou a? Ah, filha. E no moço como eu não sou. Eu não estou mortada, mas eu não estou morto. Mas eu não sou morto, não estou morto. O filha que eu nunca vou mortar é que nós vamos. e não conseguem. Nós chegamos depois. Seja uma pessoa que se envolvemos e uma pessoa que se envolvemos para você. Isso é uma pessoa que não nos envolvemos. Mas não nos envolvemos. Não nos envolvemos. Não, não. Não. Você não envolvemos uma pessoa que está na casa. Esses estão aqui no momento. Se você quiser um barco para fazer um barco que é um barco que não se acabe. Se tivermos um barco que tá passando, você vai descer. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos, vamos fazer isso. Eu não sei se que o senhor não quer dizer, eu não sei se que o senhor não quer dizer. A CIDADE NOVA 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 Você pode me dizer que você vai dar uma coisa para você. Você é você? Você é você? Olá pessoal, vocês estão aqui. Nós estamos com quatro filhos de rastos. Nós estamos aqui com quatro filhos. e, com a família, com relação ao seu corpo, foi a pessoa que se tornou. Eles se tornaram. Então, eles me disseram que há muitos homens e ficavam em casa. E sempre pensavam que há um homem que morreram. Eu não sei. Eu falei para o meu irmão. Eu disse que era um homem que era. Eu disse. E como? E por que eles falam seguidão do quê? Os bilhantes dizem que um dos filhos do outro seriam do quê? Um dois filhos do outro seriam do quê? E antes da vida do quê? Usar um cara! Se quiser um cara ao outro eu. É o cara ao outro eu. O que você recebe a carta, colocar o telhador? Outre pessoa 1,2 Следou? É, um outro Existe, fala de uma tarrosa Eu listo 1000 tira Mas elas são m90 que eu vou fazer igualmente Eu fiz um tessas Drão e amiguem củaкое do milho Ela, como o time de na frente, era o Bam Byam na época que o Bam Barakat, o Bam Fez ela apatada e dava E mandou um luar Toma, mas Toma, keram Toma ontem sempre Toma da Sitting Toma Toma Toma, olha o topo Toma da Global Toma do Toma do Toma do Toma do Toma do Toma, Toma do Toma do Eles não me mandaram! Eles não mandaram dinheiro! Eles mandaram um filho para usar! Eles mandaram dinheiro para usar mas! Eu disse que meu pai, meu pai, meu filho e a mãe... Ele disse que se tornei a carne. Se não derrubar, se não derrubar. Se não derrubar, se não derrubar. Mãe, você se sente muito nuvem do seu fio? Você tem um fio de quando? Você se sente um fio onde está ficando a cair, um fio mais um fio ou um fio e deslizante. Todos com um amigo, hoje, com uma casa. Quero agradecer de vocês. Você é a sua casa. Você está o nosso face. A casa de nós é uma casa de canadá O cara quer dizer, eu tenho um dia para sair da América. O que é isso? Como seu pai não perder? Você voltou ao Poder do Sul. Ainda um dia para sair da América. A gente pegar um dia para sair da América. Graças a uns Fry. Você passou na América. Eu fui na terra. Estou né? Docemente agora. que quando o povo acquiring��i do pai, que no que eu ia, ou seja, quando você vzyć do lado do imensio, eu respondi que é bem, e o povo está quase que não trabalha um homem, mas não tem um homem homem, mas um homem aliado que se diz uma mulher aqui, dizia, talvez tudo seja mais jovem ! Pela eu vou pegar um homem pra dar uma ideia, então eu vou pegar um homemzinho e olha um homem, até o homemoughta de um homem, e se pede por um homem um homem que eu queria fazer, mas ele vai olhar um homem com fracass, que eu faço vida mesmo. Do que você tiver um barato? Não, não há carne, não há carne, mas eu não tenho carne, mas eu vou fazer um barato... Você quer ir em uma carne? Eu vou comprar um barato e eu vou comprar um barato. Eu acho que eu vou buscar um barato. Eu tive uma empresa para ela. Foi uma empresa para receber uma empresa de caralho. Eu tive uma empresa de caralho. Um dia que eu aprendi com 4,000, que eu tive não me senti. Eu fiz 5,000-5,000 quem e eu recebi. Vamos lá, se perder a um corrigido na minha vida e não vai mais não vai ficar afganistando. Eu não sei. Eu já tenho um sistema de ciascars que não vou nas minhas. Não vou falar. Mas quando eu passei mesmo, agora você vai me dar a sorte de divertir. Você vai estar mais quebra. Quando eu passei mesmo, você vai me dar a sorte de divertir. Você vai me dar a sorte de divertir. Olá, bom dia e nosso canal, nosso canal é o projeto GOOPOLITIK AFGHANISTAN na ASEA Para mais um assunto, o senhor Talalay Sibaba e o senhor Malalay Sibaba Obrigado, obrigado O tema é GOOPOLITIK AFGHANISTAN na ASEA GOOPOLITIK AFGHANISTAN GOOPOLITIK, o que é? Se o que você pode me dizer? Eu não vou dizer. Se você pode me dizer que o que você pode me dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer. Eu não vou dizer que tanto. Mas me diz que você pode me dizer, então a pessoa pode me dizer. Você pode me dizer. Obrigado. Obrigado pelo campo de jubilítica de Afghanistan. A gente pode dizer que o tempo de avançamento Por exemplo, as instituições de desenvolvimento do seu trabalho O seu trabalho de tecnologia do seu território O seu trabalho de desenvolvimento do seu trabalho O seu trabalho de desenvolvimento do seu trabalho Não é que é isso, mas não existe. Esagradão. O que é isso? Não sei. Não é que seja. Não é que, mas dizem-lo, se nós fazemos que é a polícia. Como tem como é que é a polícia, você não mostra o que é. Ou é cliente, se você diz que é a polícia, mas não é o que me diz que é o polícia? Eu quero dizer. Jūpoliték é a mensagem do mundo ações ações que o jūpoliték O jūpoliték é ação Ação que lidar com as pôlidas Jūpoliték é ação Na área da política Você pode acatá-se foram respondido Então você pode dizer que a pessoa não vai entender Isso pode discutir Isso pode dar responsabilidade Então eu não viro Você pode dizer que você não vai entender As pessoas estão treinando a responsabilidade A responsabilidade de vocês A responsabilidade de vocês As pessoas comem... Assumam que precisávam no mal Se você não vem suficient? Você sabe que você conhece ou não? Você sabe que você conhece? Muito bom Você conhece seu nome Seiko, você pode me perguntar Você pode fazer uma espécie de sua casa Você sabe? Você sabe? E o que você pode me perguntar Na próxima e a próxima Se você conhece Se eu ver com que o senhor está no caminho Agora eu não posso 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 Ei! Vem! Vem! Ei! 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 Eu vou fazer isso Você está pronto Ele tem uma dor de dor Mas a dor de dor Mas a dor de dor Não, não, não Isso é um ano A dor de dor 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 Qual é o leыв? O nome é sobre O nome é que faz? O nome é? O nome é? O nome é? O nome é? Como é? É muito exigente que o Dr. Rayro não está se tornando Vão com ele Não sei se... O nome é? Um ano depois? Você vai te dar uma pergunta se não quiser! CODESSEMENTE! A professora ceva o seu uso de desceu externo, eu vou te dar uma pergunta. Eu não posso permitir que eu pegue para mim na mão do seu filho. Eu vou te dar uma palavra com atu, não posso permitir que eu pegue para mim. A memória do que o senhor não faz falta? Eu vou me dizer que eu sou o nome de Yankib O nome de Yankib O nome é Yankib O nome é Yankib O nome é Yankib É um nome Aro, aro, eu não vou falar O nome é Yankib É um homem que estava reduzido Uma mulher que estava produzido Eu falo que seu nome é Yankib Não, 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 não. Apenas... O que você não vai? O que você sente? Como você pode ver? Você não vai dar uma olhada Tadês de Tabarão Você não vai dar uma olhada para você É a pessoa Você vai fazer o uso? Agora vai fazer o uso Foi o uso? Sim, foi Agora vai fazer o uso 3 dias e 3 dias e 3 dias Agora vai fazer o uso? Deu o uso Agora você foi o médico de casa Eu estou a casa Você foi o homem que fez? Você vai fazer o uso Vamos! Você vai fazer o uso seu médico Vamos fazer uma espécie de doença. Vou para você. Vamos lá. Vamos fazer uma espécie de direção. Vamos. Vamos lá, vamos lá No dia em dia, ele está dando uma mão de mão E ele vai fazer o que ele vai fazer Até que o dia em dia A gente vai virar um dia em dia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bem feliz que eu sou та seeing o pessoal da igreja Outra quão eu dinheiro por Hand 9 은j Eu gostaria de ser algumas pessoas São dois músicos e dois músicos Vamos poder falar conosco Bom, gostoso de falar com vocês. Olá, eu sou o chamelech. Eu sou o chamelech. Eu sou o chamelech. Eu sou o chamelech. Obrigado. Eu sou o chamelech. É um chamelech. Bem, gostoso. Eu gostei de vocês que o chamelech um chamelech. Eu sou o chamelech. Eu percebi que ele era tão forte, como ele era tão forte Essa é uma duclema, uma duclema Obrigado, bem-vindo. Foi uma duclema que eu recebi a duclema O que você fez? Obrigado. Eu vou fazer um pedido. Não é um pedido, não é um pedido. Muito bem. O que você está indo agora? O que você está indo agora? O que você está indo agora? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Você está indo agora, O que você está indo agora? O que você foi um vídeo em uma outra maneira? Viu uma Natal? Não é? Nesse aquele que você está indo agora? Não é? Quando você está indo, Nesse lugar na casa. Não tem lugar em uma casa que tanto que você estava indo, o que você está indo agora? Obrigado por assistir, foi muito bom O que você quer fazer? O que é? 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 Obrigado, obrigado o programa é disponível e eu acho que não há mais um pouco no dia Seja bem, não pode ser Tantantantang, tantanang Bem, querido, agradeço para uma coisa que nem se tornou até a hora do mundo Eu sou o que sou Quando o telefone chegou, uma vez que o telefone chegou Uma vez que o telefone chegou E a outra vez E aí também nos oferecem. Aí está assim. Seja Vela no fundo em torno do fósforo e gaan. Não existem tempo mais para a gente. Você pode assistir. Obrigado. Boa noite com a nossa Estúdio emفganistan. Obrigado. Eu tenho um prazo. e estou feliz por que me deixe mais um dia Obrigado Nós sempre agradecemos que somos humanos, no fogão, não somos fãbricas, A vida do que você não se sente mais do que você não se sente Que é a vida de pessoas? A vida é a vida de pessoas, mas não é algo Não é algo? Não é algo O que é que eu estou dizendo? É necessário ser a sua mente. A sua mente é a sua mente. Você pode matar? Não, não. Uma coisa é a sua mente. Por exemplo... A sua mente é a sua mente. A sua mente é a sua mente. A sua mente é a sua mente. Não, não. Se precisar de combustível, se preparar a água, se preparar a água e a água, se preparar a água. Se preparar de água, se preparar a água. Se preparar a água. E aí, o que você quer fazer? Você quer matar a Europa? Você quer matar a Europa? Você quer matar a Europa? Por que? A guerra é a palavra que não é a palavra A guerra é a palavra que não é a palavra Não, não, não é a palavra que não é a palavra Mas eu falo para vocês Por exemplo, se você quer Você quer que você tenha muito tempo O nome, o corpo, a criatura de Deus, o corpo, a criatura de Deus, o corpo e a criatura de Deus O nome é que nós estamos fazendo a força de luz, não, como se nos encaixar, a força de luz Surve-se a força a força, nós casamos todos nós Nós pensamos que não fosse uma coisa ou uma coisa, não fosse uma coisa ou uma coisa Dizemos isso, damos a ajuda de todos nós novos Nós não somos fães e nos니다 Lágras Mas o que você está fazendo? Eu não estou antes, mas eu estou na casa do seu vivo Mas eu estou em uma casa do seu vivo Tu faz um dia que você está no ar. Você disse que você estava fora? Não, você está em uma casa. Você está bem. Você está bem, você está bem. Você está bem, você está bem. Você está bem, você está bem. Marging, 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 yes, ok, no problem, it's gaping, but I think I'm going to work tomorrow.